e olha só esse barrado lindo tá ficando lindo já pintei um pouquinho mais na metade vamos lá as cores estou usando o meu pito a número 2 papaya coral e púrpura então sempre pouca tinta nessa parte de baixo preenchimento e aí eu vou escurecendo com as outras cores tá ficando legal esse daqui não tá já fizemos todos aqueles outros de cores variadas agora resolvi fazer esse tom aqui tô achando que está ficando muito bonito eu venho aqui até mais ou menos a metade dele e aí eu já entro com o coral mesma coisa pega pouca tinta e vem passando por cima é só passar por cima não preciso estar batendo o meu pincel se você não tiver opto a pode usar também aquele pincel cortado também dá super certo esse do cabinho amarelo já falamos sobre isso também né a mesma coisa pouca tinta e passar por cima quando são áreas assim menorzinhas ele até mais fácil de você conseguir preencher esses detalhes pequenos pode usar ele olha aí só passar por cima e a mesma coisa só girar por cima não precisa bater também tá e aí por último eu vou passar ouve a vermelho ou púrpura não vermelho profundo púrpura poderia ser um vermelho profundo também nessa parte de cima aqui e já fiz aqui também escurecer essa partezinha aqui também para dar um degradê caso você queira pintar tudo em uma cor só pode ser também a escolha é a sua olá olha aí isso eu vou fazendo até o final tá vamos ver como é que tá ficando olha aí que graça muito lindo né esse barrado esse daqui é o molde da aircraft as informações eu passo todas pelo whatsapp que estão aí na descrição também 41 999 59 60 66 vou terminar o meu depois ainda vou pintar alguma coisa no meio do pano e vou postar a foto com ele concluído lá no facebook e no instagram ok espero que tenham gostado desse aí também ok